O jogador de destaque é patrocinado pela Adidas, nada mal, não é mesmo? E além disso, em seu Instagram ele conta com pelo menos 2 milhões e 100 mil seguidores, o que o abre um bom espaço na plataforma para se promover com marcas famosas e cobrar bastante em postagens publicitárias. Porém, sobre o seu contrato com o Timão, já foi divulgado que o craque recebe pelo menos 700 mil reais. Uau, achei bem impressionante. Com esse valor, ele certamente não precisa se preocupar com muitos boletos, né? A fortuna dele acumulada não deve ser nada pequeno, não é mesmo? Com certeza não. Se fizermos os cálculos de dois meses recebendo esse mesmo valor, soma-se 1 milhão e 400 mil reais. Com investimentos e patrocínios, esses valores tendem a ser ainda maiores.